Olá pessoal, eu sou a Uda Vidal do projeto Bordadeiras Nômades e na aula de tapeçaria agora nós vamos iniciar um trabalho no casa caiada. Então vamos aprender o casa caiada do início para que possa fazer tapetes lindos feitos com casa caiada. O casa caiada ele é muito bonito para tapete, capa de almofada, enfim, ele fica bonito de todo jeito. Aqui eu tenho uma tela par, né, já arriscada na talagarça, não é juta, né, no caso, também borda-se na juta, mas aqui no caso vamos aprender na talagarça. Esta parte aqui vai ser com esta cor aqui, porém eu achei que ficou muito escura para vocês poderem ver o ponto corretamente. Então, em vez de iniciar nesta parte aqui, eu vou iniciar nesta aqui do fundo, porque o fundo é claro, então vai ficar mais fácil para vocês verem. O casa caiada, a gente inicia ele sempre no meio do ponto, assim, não no cantinho. Como aqui é uma tela par, os pontos ficarão inteiros nos quadradinhos. Então, eu vou iniciar aqui, ó, neste buraquinho aqui, ó. Deixa essa pontinha aqui, para prender depois, né, para fazer o arremate. E vou vir aqui, ó, pegar só uma traminha, ó, uma traminha. Porque o ponto inteiro, o ponto inteiro vai ficar neste quadrado aqui, ó, formado por nove quadrinhos. Então, aqui vai ficar só a metade do ponto. O que que a gente faz aqui, ó? Fez o ponto para cá, agora eu vou descer com a minha agulha aqui. E vou formar um ponto cruz, ó. Vê? Um ponto cruz. Agora, eu vou descer com a minha agulha, uma traminha. E em cima, eu vou trabalhar com a linha, com a agulha na horizontal. E vai formar o ponto assim, ó, um V. Então, este é um meio ponto. Se eu fosse fazer o ponto inteiro aqui, agora, eu iria voltar, ó. Voltar, ó. E faria em cima, ao contrário, ó, voltando com a agulha. Aqui, eu subiria. Aqui, eu iria descer e sair ali no meio do outro ponto. E eu teria um ponto pronto, ó. Casa caiada. É exatamente isso. Ele forma uma espécie de uma florzinha. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu quero ensinar vocês a seguirem corretamente. Então, eu vou desmanchar e vamos reiniciar. Como eu disse antes, iniciamos no meio. Pode ser o meio aqui ou aqui. Então, iniciamos aqui e fazemos um ponto cruz. Pegamos uma traminha. E descemos a nossa agulha de novo, ó. Fazendo assim, um ponto cruz. Feito esse ponto cruz aí, que vamos iniciar o ponto, ó. Vamos pegar a traminha descendo. E em cima, nós usamos a agulha na horizontal. Isto porque eu quero ensinar vocês a fazer o ponto na sequência. Não ir formando o ponto inteiro. Ó. Feito isso, o fio tá lá em cima. Então, eu vou subir, ó. De baixo pra cima. E aí, vou fazer a minha horizontal em baixo. Dessa forma. Fiz ali. Agora, o meu fio está em baixo. Vou descer a minha agulha. E horizontal em cima. Meu fio tá em cima. Vou subir a minha agulha. E horizontal em baixo. Ó. Aqui nós temos já metade de um ponto. Metade de mais um. E um pedacinho. Então, vamos continuando, ó. Se o meu fio está em baixo, eu desço com a agulha. E aí, uso ela horizontal em cima. O fio está em cima, eu vou subir a minha agulha. E vou fazer o horizontal em baixo. Esta é a forma correta de se bordar o casa caiada na sequência. Você vai levar a carreira até o final. E depois, vai voltar com a carreira. Quando você vai, você vai com a carreira. E quando você volta, é que fecha as florzinhas. Então, vamos fazer mais um pedaço. Para entender a confecção do ponto. O fio está em baixo. Então, a minha agulha vai descer. O fio está aqui em baixo. Horizontal em cima. O fio está em cima. A agulha vai subir. O fio está lá em cima. Horizontal em baixo. Você não erra seguindo essa sequência. Ó. Fio em baixo. Se você parou o trabalho. Deixou. Vai pegar no dia seguinte. Você vai dizer. Ah, mas eu estava indo para onde? Ó. O fio está em baixo. Então, a sua agulha vai descer. A ponta da agulha vai ficar virada para sempre onde o ponto está. Se desceu, vai fazer horizontal em cima. Subiu com a sua agulha. Ó. A ponta da agulha para o lado que o fio está. Subiu com ela. Horizontal em baixo. Sempre pegando uma traminha só. Desta forma, ó. Uma traminha. É uma traminha descendo ou subindo. E uma traminha na horizontal. Seja horizontal em cima ou embaixo. É uma traminha só que pega. Ok? Então, eu vou parar aqui. E depois volto para mostrar a carreira voltando. Ponto importante. Como está terminando aqui a carreira. Também está terminando o fio. Quando o fio termina, o que a gente faz? A gente continua a sequência. Ó. Fio em cima. Horizontal embaixo. Só que em vez de sair aqui. Eu não vou sair. Eu vou direto para o avesso. Ó. Fui para o avesso. E aí, eu passo o meu fio por dentro dos fios que já existem aqui. O acabamento no casacaiada é feito dessa forma. É no avesso. Ó. Fica assim, ó. O fio bem colocado, bem entranhado no meio dos outros. Aí, você corta e fica dessa maneira aqui. Aí, vou voltar novamente para continuar. Eu posso vir aqui no avesso e entrar com o meu fio no mesmo lugar. Porém, eu não gosto. Acho que fica muito grosseiro. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui onde eu tenho que entrar, ó. E deixo um pedaço de fio aqui. E saio ali onde eu sairia. Se tivesse continuado o ponto. Ó. Deixo a pontinha de lã aqui. Que depois eu venho aqui no avesso. Ó. Puxo ela e coloco por dentro de outros pontos. Para não ficar tudo num lugar só e ficar grosso. Então, e aqui, o que que eu faço? Continuo normalmente. Até chegar no finalzinho. Aqui, terminamos a carreira. O meu fio tá aqui no cantinho. Ó. Em cima aqui, no cantinho. Eu vou voltar com o fio. Ó. E o processo é o mesmo. Ó. Tá vendo? Fio tá lá em cima. A agulha sobe. E aqui embaixo. A horizontal. A única coisa que você vai fazer. Ó. E assim, começa a formar o nosso ponto. Porque esta carreira que nós fizemos, é a metade do ponto. A metade. Então, quando a gente volta com a carreira, já volta fechando o ponto. Fazendo a florzinha. Desce. Horizontal em cima. Sobe. Horizontal embaixo. E vai se formando as florzinhas do casa caiado. A primeira carreira que você faz, dá a impressão que não vai formar nada. Na segunda carreira, começa a formar as suas florzinhas. O casa caiada, na realidade, devia se chamar florzinha. Não casa caiada, não é mesmo? Porque, afinal de contas, ele tá formando uma florzinha. Ó. Sobe. Horizontal. Aqui, a gente tem que cuidar pra não pegar a lã de baixo. Pra não ficar feio. E assim, ó. Vamos formando a carreira com as florzinhas. O mesmo processo. O fio tá embaixo. Desce com a agulha. Horizontal. Em cima. Tá em cima. Sobe com a agulha. Horizontal. Seria, no caso, dizer horizontal embaixo. Mas aí, no caso, fica horizontal no meio, né? Porque já tem a outra carreira. Tá vendo? E aqui, você vai formando todas as suas florzinhas. Dessa forma, ó. Da mesma forma. Desce. Horizontal. Em cima. Sobe. Horizontal. Em baixo. E aí, você tem o ponto casa caiada. Dessa maneira. Então, eu vou terminar de fazer toda essa carreirinha. E vocês que vão iniciar, já podem iniciar nesta carreira aqui. Nesta carreira escura. Eu iniciei nesta clara, pra que vocês vissem a confecção do ponto corretamente. Mas, agora, vocês podem iniciar nesta daqui. Faz a carreira de baixo. Volta. Faz a carreira de cima. Depois, eu vou ensinar no próximo vídeo a virar. Né? Vou ensinar, porque aqui tem que virar. Continuar, porque é a moldurazinha. Tá bom? Então, no vídeo de hoje, aprendemos a vir com o ponto, a fazer o ponto, vir com ele e iniciar a volta formando a flor. Ok? Espero que vocês gostem. Compartilhe, comente. Beijo no coração de vocês. E vamos fazer tapeçaria.